Vitor Roque Vitor Roque É do Atlético Paranaense É do Furacão Uma fatiada Espetacular Do Fernandinho Lá pra dentro da área pro Eric Que ajeitou de cabeça Na pequena área pro iluminado Garoto Vitor Roque O novo está de volta No Furacão Ele empurra a bola sem goleiro Pro fundo do gol Vitor Roque é embaçado O Vitor Roque é muito embaçado Vitor Roque Faz a festa do torcedor do Atlético Paranaense No Mineirão e em todo o Brasil Vitor Roque Vitor Roque Vitor Roque Sinistro Vitor Roque marca Aos 19 minutos passados Da segunda etapa Agora no Mineirão tem Cruzeiro 0 Furacão Atlético Paranaense 1 E o detalhe é só seu Rafael Giacobuti Nela inversão do Fernandinho Quem sabe sabe Quem não sabe Bate palma Levantou essa bola Da esquerda pra direita O Cristian apareceu Como elemento surpresa Aí o Luciano Castanta Então fazendo corte Com a perna à direita Acabou falhando A bola batendo O quadril do Vitor Roque Para colocar no fundo Do barbante E abrir o placar Do Mineirão E marcar Seu décimo segundo gol No Campeonato Brasileiro O vigésimo primeiro gol Dele na temporada Artilheiro É artilheiro É o gol da redenção Do Vitor Roque Gamarra O garoto resolve Quartarolo 1 a 0 Cap Quartarolo Olha Voltou melhor O Atlético No segundo tempo Faz falta Para o Cruzeiro Aqueles Chutes afoitos Que tinham que caprichar mais Perderam o gol No primeiro tempo Demais E aí Melhorou o Atlético O meio campo do Atlético Melhorou muito Com as mudanças Feitas pelo Carvalho E a verdade é que Olha A bola do Fernandinho Está caído ali Sente a cabeça O Vitor Roque Mas acho que não vai ser nada não E aliás É muito bom Ver o Vitor Roque Voltando a jogar Um craque Infelizmente vai embora Para a Espanha No ano que vem Mas olha Um grande jogador E olha O Fernandinho A gente falava no intervalo Com o Jacobus Acho que você ouviu também Ele vê dentro de campo O jogo que a gente vê de fora O craque é assim Então eu chegaria Para o Voal E diria agora Se fosse o Vitor Roque Seu Voal Faz um favor Para mim Bota na súmula Gol Fernandinho Barra Eric Vitor Roque Porque Realmente O gol foi dos três Né meu caro Gamarra Inclusive Ele recupera Vem o Nicão Lá pela ponta direita Diante da marcação Ele toca na entrada Na área Para Matheus Pereira Bateu para o gol Golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Matheus Pereira É do Cruzeiro É do Cabuloso Um pequeno espaço Para o Matheus Pereira Ele recebeu a bola Na meia-rua da grande área Pendendo para o lado direito Puxou a bola Na perna canhota E mandou a bola Lá na lateral Da rede Do goleiro Bento Canto direito Que pulou E não achou Que pulou E não achou É gol Do Cruzeiro No Mineiro Matheus Pereira Matheus Pereira É embaçado O Matheus Pereira É embaçado Matheus Pereira Faz a festa Do torcedor Do Cruzeiro No gigante Da Pampuleiro Mineirão E em todo o Brasil Matheus Pereira Sinistro Marca Aos 39 minutos Passados Da segunda etapa Agora no Mineirão Tem Cruzeiro Um Atlético Paranaense Também um E o detalhe É só céu O Jacob E o Eric Fez uma força Danada Para o Cruzeiro Chegar ao empate Primeiro Já completo E vem aqui o cruzamento Papagaio de cabeça Defendeu o goleiro Mas já estava impedido Pode seguir E o Eric E o Eric fez uma força Danada Para o Cruzeiro Chegar ao empate Primeiro fazendo o pênalti Em cima do Matheus Pereira No qual o Bruno Rodrigues Perdeu E agora No passe do Nicão O Eric não deu combate Deu espaço Para o Matheus Pereira Chaparro com a perna esquerda A bola batendo A bochecha Na rede No canto direito Para deixar o placar De igualdade E marcar o primeiro gol Ali no campeonato brasileiro O homem do jogo Da raposa Deixa tudo igual O Cruzeiro Um Atlético Também um Gamarra Uma festa Espetacular Do torcedor celeste Quartarola O Cruzeiro Empata o jogo Finalmente Capricharam No último lance O último toque Acertou um chutaço Um golaço bonito 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 Do Matheus Pereira E realmente Conseguiu ali Envolver totalmente A defesa do Atlético Paranaense Está faltando Isso O Nikon Em duas ou três jogadas Parece que já Está a fim de jogo Dá tempo ainda De virar Mas olha Um a um Está mais justo Para o jogo E tem mais Cartão amarelo Por aí Amo Adem